O texto aumenta de 35% para 40% o limite de crédito consignado, ou seja, empréstimo com desconto na folha de pagamento para a maioria dos assalariados. Também estende a possibilidade de fazer esse tipo de empréstimo a beneficiários de programas sociais. Aposentados e beneficiários do BPC terão a margem ampliada, ou seja, o percentual do benefício que poderá ser comprometido com o empréstimo de 40% para 45%. Nesses casos, 5% deverão ser aplicados exclusivamente para pagamento de dívidas com o cartão de crédito consignado. Para quem recebe auxílio Brasil, a margem consignável por empréstimos é de 40% do valor do benefício. A responsabilidade sobre a dívida não poderá recair sobre a União. O texto foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Nós estamos tirando milhares ou milhões de brasileiros da informalidade. Estamos dando com essa proposta mais um limite e uma possibilidade de acesso ao crédito. Tirando esses milhares de servidores e também agora ampliando para os beneficiários dos programas sociais do governo a possibilidade de acessarem um crédito muito mais barato em uma instituição financeira regularizada através do Banco Central do Brasil e dando oportunidade também de uma nova modalidade de crédito instituído em vários estados brasileiros, em vários municípios brasileiros, chamada cartão benefício.